Música Quando olhei a terra de Deus Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus o céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus o céu Por que tamanha judiação Que prazer o que for na minha Em terra e plantação Por falta dava perfeitado Como eu me sei, meu alasão Por falta dava perfeitado Como eu me sei, meu alasão É mesmo a massa branca Bateu as asas do sedão Então se eu disseria Adeus sozinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disseria Adeus sozinha Guarda contigo Meu coração Música Hoje longe Muitas levas Numa triste solidão Espero a chuva Espero a chuva Cair de novo Pra me importar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me importar Pro meu sertão Pro meu sertão Pro meu sertão Para o meu sertão Pro meu sertão Obrigado.